Hora de mais informação ao vivo, porque tem mudança no trânsito hoje na capital por conta de obras de esgoto da Kazan Arles Amaro, em qual região da cidade? Oi Lucas, aqui na região do João Paulo, de onde a gente fala ao vivo, essas obras já começaram agora às 7 horas da manhã, e o trânsito ele está funcionando no sistema Sigipari, ou seja, as equipes da Kazan que estão trabalhando aqui nessa obra estão controlando o trânsito até, porque o trânsito está em meia pista, esses trabalhos acontecem na pista no sentido da rodovia Virgílio Vargas, no sentido do Saco Grande, elas acontecem aqui na altura do número 2285 até a estação de tratamento da Kazan. Há previsão que essas obras durem aí pelos próximos 15 dias, elas vão acontecer aí entre 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, então o motorista que passa por aqui vai precisar redobrar a tensão, o trânsito fica parado um pouquinho, mas até que está fluindo bem, a gente não encontrou maiores transtornos não, mas é importante o motorista ficar ligado aí pelos próximos 15 dias. Tem o desvio que pode ser feito aí pelas ruas Jornalista Alírio Bosley, também pela rua Dovener Amaro Cardoso. Essas obras, elas fazem parte do programa Pacto pelo Saneamento, são obras da Kazan, em conjunto com a Prefeitura de Florianópolis, receberam aí recursos da Agência de Cooperação Internacional do Japão, as dicas de 129 milhões de reais. Também tem uma outra informação importante para os moradores aqui da região, que não façam as suas ligações no sistema de rede de esgoto por enquanto. A Kazan diz que vai avisar num momento mais oportuno, assim que essas obras aqui terminarem, se algum morador fizer essa ligação antes do tempo, antes da hora, o esgoto todo pode voltar para dentro do imóvel ou até mesmo acabar extravasando para a rua. Então a Kazan diz que informa os moradores aí quando as ligações vão por defeitas nessa nova rede de esgoto. Então, por enquanto, informações somente de trânsito mesmo, o trânsito por aqui é interrompido parcialmente, algumas vezes, o motorista precisa ficar esperando um pouquinho, então é importante redobrar a atenção para quem está saindo de casa nesse começo de semana aí, pelos próximos 15 dias, obras aqui na região do João Paulo. Lucas, volto contigo. Pois é, ou até mesmo desviar o caminho, se for possível, se tiver uma rota alternativa que vale a pena. Obrigado pelas atualizações, Arlis Amaro, ao vivo aqui da Grande Florianópolis.